Mossa, que se ligue Mossa, que se ligue Mossa, que se ligue Amém. 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 A MC para o reverência Maravilhoso Ele vai ligar Vamos lá Paraοιem Chápenas Baileiro Cheio Gal É Chápenas O que é isso? Ague espéguer zelene, Zegup fushan nega pandi, Tu mô, Olua, Tu. Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.